Você sabe o que acontece quando a tireoide trabalha muito? Então, nesse vídeo, eu vou te falar 7 sinais e sintomas de hipertireoidismo. Quando a tireoide começa a produzir muitos hormônios, T3 e T4. De uma maneira bem simples de explicar, ela está trabalhando demais, ela está produzindo hormônios em excesso. Na maioria das vezes, isso acontece por uma doença autoimune, chamada doença de Graves, que o teu próprio corpo começa a atacar a tireoide. Ele produz um tipo de anticorpo chamado TRAB. O TRAB vai na tireoide e induz e força ela a produzir mais hormônios. Logo, você vai ter as manifestações no corpo desse excesso de hormônios. E o primeiro sinal ou sintoma que eu separei aqui são 7. Trânsito intestinal fica mais acelerado, então você pode ter diarreia. Número 2, e esse aqui marca muito, que é o emagrecimento. Tem até aquela história, será que tireoide emagrece? Sim, tireoide pode emagrecer se você tiver excesso de hormônios tiroidianos, se você tiver hipertireoidismo. Inclusive, pode ser o emagrecimento bem pronunciado. 15, 20 quilos, às vezes, mais do que 10% do peso corporal. Então, é bem marcante. Bom emagrecimento. Só que não é aquele emagrecimento saudável que você quer ter. Emagrecimento que você perde massa muscular. Então, o emagrecimento é um sintoma bem marcante. E o terceiro sintoma, ansiedade. Se você tem excesso de hormônios tiroidianos, esses hormônios também atuam no nosso sistema nervoso central. E você pode sim ter ansiedade, ou piorar uma ansiedade que já existe. Sempre, quando você desenvolve um quadro de ansiedade, procure para ver se não é da tireoide. Porque pode sim causar. Geralmente, o que acontece? A pessoa pensa, ah, eu estou ansioso, isso deve ser da minha cabeça. Então, eu vou procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Mas, muitas vezes, é sim da tireoide. Então, sempre, sempre tem que avaliar como é que estão as taxas hormonais. Para ver se não é hipertireoidismo. Número 4, nós também temos receptores hormonais no coração. Então, um dos sintomas, palpitação e também taquicardia. Quando o coração bate mais acelerado do que o normal. Qual é o normal? De 60 até 100. Então, é muito frequente, quando eu faço avaliação dos pacientes que têm hipertireoidismo, eles estão em repouso, estão lá bem tranquilos, sentados na cadeira, conversando. Estão com batimentos 120, 125, às vezes até 130. Por quê? Porque também tem receptores no coração. Então, preste muita atenção na frequência cardíaca. Quantas vezes o seu coração bate por minuto. Número 5, parece até que é um mito, parece alguma coisa que as pessoas falam, mas é verdade. O que é temperatura do corpo. Você pode ter um aumento da temperatura corporal, a chamada hipertermia. Não é febre, não. Porque febre é quando tem alguma infecção. Porque o seu metabolismo vai estar muito acelerado. E como isso pode se manifestar, você pode ficar com intolerância ao calor. Você é aquela pessoa que fica sempre com calor nos ambientes. Está todo mundo bem, você está lá suando, porque você está sentindo muito calor. Tem muitos hormônios da tireoide. Então, isso pode se manifestar com aumento de temperatura corporal. Não é mito, não. Não é coisa que o pessoal fala aí. Isso existe, sim. Número 6, aumento da pressão. E aqui eu vou destacar, aumento da pressão sistólica. O que é isso? Quando aumenta o primeiro número. Então, por exemplo, a sua pressão era 12 por 8. Deu ali duas, três semanas, você foi medir novamente, estava 16, 17 por 8. O primeiro número, ele acaba se afastando do segundo. Essa é uma das características do hipertireoidismo, a hipertensão sistólica. Sempre também, quando você descobre uma pressão alta, verifica se não é alteração no hormônio da tireoide. Vocês estão vendo que eu estou dando várias dicas aqui para você pensar na tireoide. Então, antes de eu falar o último sintoma, já deixa o seu curtir. Eu não fiz uma meta de likes nesse vídeo, mas vamos fazer de 10 mil likes. Me ajuda e também ajuda outras pessoas. O sétimo sintoma é alterações no cabelo e nas unhas. Queda de cabelo. Às vezes, o primeiro sintoma, que é um sintoma que incomoda muito, principalmente as mulheres, que é a queda de cabelo. Muitas vezes, as mulheres vão falar, eu quero fazer um exame para o que está acontecendo. Será que é alguma vitamina? O que será que está acontecendo com o meu corpo? E eu vou investigar e descubro uma alteração na tireoide. Queda de cabelo também pode ser um sintoma de hipotireoidismo, que é uma alteração mais frequente da tireoide. Então, alterações nos cabelos, queda de cabelo, pense também na tireoide. Você gostou desse vídeo? Qual nota que você dá de 0 a 10? Escreve nos comentários. Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também fala a cidade que você está assistindo. Eu sempre gosto de saber também. Eu sou de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É uma playlist sobre tireoide. Lá tem vários assuntos sobre nódulo, hipertireoidismo, hipotireoidismo. Tudo o que você quiser saber sobre tireoide, está nessa playlist aqui. Um abraço.